Hello guys! E aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu, a teacher Patrícia, vamos falar sobre números. Como é que estão os números aí em inglês? Qual é o objetivo dessa nossa aula? Nós vamos mobilizar os conhecimentos prévios para compreender textos orais, lançando mão de recursos auxiliares disponíveis como imagens, gestos, entre outros. Então precisaremos ter um vocabulário bem legal. Então vamos lá. Se alguém te perguntar o número do seu telefone em inglês, você sabe responder? E se você precisar falar o seu número do telefone em inglês, você consegue? Como é que estão os números aí? Você sabe todos os números? Lembra dos números? 1 a 10? Eu tenho certeza que você já está aí na sua cabeça. 1, 2, 3. Perfeito! Ótimo! Mas e escrever? E entender? Você sabe? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá então na nossa plataforma. A gente vai estar na nossa lição 3, na lição 3, na atividade 4. Vamos falar sobre os números. Não posso esquecer de estar logado no arroba escola, senão você não vai conseguir ter acesso. Se você não está ainda com o iconezinho, digita todo esse endereço aí. E aí você vai entrar na nossa plataforma. Vamos acessar? Vamos lá! E aí 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 A minha plataforma, ela já está feita, então por isso que já tem ali o meu perfeito, tudo concluído, completo com sucesso. A tua não deve estar assim, tá? Eu estou logada na minha conta, né? Minha fotinho lá então. Vamos lá, vamos entrar no expressões pedindo o número de telefone. Como eu já estou no exercício mais pra frente, ó, então ele vai abrir aqui. Vamos começar no vídeo, na primeira, primeiro iconezinho lá. Dois colegas de quarto, os roommates, estão trocando telefone. Presta bastante atenção. Eles falam super rápido, porque a gente em português também fala assim. Quando alguém te pede o número de telefone, você não fala assim. Ah, e o meu telefone é nove, oito, oito, né? Pausado. Rapidinho. A mesma coisa em inglês. Então, assista ao vídeo e estude a linguagem. Pay attention. Vamos lá? So, what's your phone number? My number is 241-7694. And what's your number? It's 694-3250. Great, thanks. No problem. See you tomorrow. See you. Uau! Super rápido! Você conseguiu pegar alguma coisa? Olha aqui, ó. Cada pontinho desse, ele vai parando, vai vendo aqui qual foi a expressão usada. Ele falou super rápido. Você conseguiu entender? Então, faça um teste. Vamos ouvir novamente algumas falas? E na hora do telefone, você procura anotar o que você está ouvindo. Então, vamos lá. Presta atenção. So, what's your phone number? So, what's your phone number? Então, qual é o seu número do telefone? E ele vai te responder. My number is 241-7694. Ficou um pouquinho mais fácil, né? My number is 241-7694. E o número é 241-7694. And what's your number? And what's your number? It's 694-3250. Veram como é que ele falou o zero? Conseguiram ouvir? Presta atenção como é que ele fala o zero. Conseguiu ouvir? Já vamos ver isso de perto. See you tomorrow. See you. Se tem alguma expressão que você não conhece, que é nova para você, anota, anota no teu caderno, vai fazendo o teu vocabuláriozinho. Se você já conhece todas, ótimo, passa para o próximo. Aqui, então, algumas palavrinhas que foram faladas lá no vídeo, ó. Então, eu posso usar essas duas palavras para telefone. O phone é mais informal, tá? E as frases para pedir o número do telefone. What's your telephone number? What's your phone number? What's your cell phone number? What's your number? Então, presta atenção. Todas essas frases, elas têm o mesmo sentido, né? Pedir o número do telefone. Quando é mais informal, mais formal, eu uso a primeira. Atualmente, como o pessoal tem mais celular, eu uso o cell phone. Se o contexto você já sabe que é o telefone que ela quer, o número, ela vai te perguntar apenas... What's your number? What's your number? Qual o seu número? Você já sabe do que está se falando. Algumas perguntinhas agora, quando eu estou usando o nome da pessoa com apóstrofo S. Qual é o telefone da Mary? Qual é o número do Joe? Qual é o telefone da Mary? E olha a resposta. It's 5, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 2. Tranquilo? Tudo certo? Se você entendeu tudo, pode passar para frente. Se você não entendeu, volta. Escuta novamente. Faz o seu curso, a sua maneira de aprender. E agora? Agora eu tenho que combinar as diferentes partes do diálogo. Você vai ver qual é a parte que completa e vai juntando uma a outra. Vamos lá? Pode fazer. E agora eu tenho que combinar as diferentes partes do diálogo. E agora eu tenho que combinar as diferentes partes do diálogo. E agora eu tenho que combinar as diferentes partes do diálogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E daí você vai falar o seu telefone. Tudo verdinho? Passa para o próximo. E agora? Agora você vai relacionar as imagens aos áudios. Então olha quantos números tem aqui. Ele vai falar e você vai encontrar o correspondente. Vamos fazer o primeiro? What's your phone number? It's 601-6344. Se você encontrou, você clica nele e leva ele para o lugar correto. Ficou verde? Tá certo. Pode fazer então. Tchau. 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 Ele falou ou. Então, o zero eu posso tanto usar como ou, como zero. Então, repete os números, fala novamente, vê se você entende, vai anotando e vai testando tanto o teu vocabulário quanto o seu ouvido. Pratique essas expressões para se preparar para a tarefa final. Agora é a sua vez. O que você vai fazer? Vai escutar. E vai repetir. Entendeu? Tá verdinho? Ok, pode passar para o próximo. Você pode ouvir o que você falou. Tá tudo tranquilo? Pode fazer as suas atividades. Vamos lá. E aí 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 Então você vai ouvindo e vai repetindo. E aí E aí Lembrando que E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí E aí Essa unidade, essa unidade, essa atividade, ela é muito importante ser bem feita para que a gente consiga fazer a próxima, tá? Então vamos passar para a próxima. Olha lá. Tudo certo? Uma que eu pulei, que foi a primeira que eu não respondi. Tranquilo, se eu tivesse errado, eu posso voltar. Se eu achar que eu não estou muito firme, não gostei muito da minha pronúncia, volta, tenta de novo, tá? Então terminamos essa. Vamos agora para a nossa tarefa final. Trocando o número de telefone. Vamos fazer? Olha lá. Você está trocando o telefone com o Mark, um novo colega. Dê seu nome e número para que ele salve no celular. E então pergunte o dele. Ouça e grave a resposta correta. Quando vira uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. Essa é a minha unidade, minha atividade favorita. É como se você estivesse ali junto com a pessoa. Então você vai responder. Eu vou fazendo aqui e você vai fazendo a sua aí, se você estiver na sua plataforma. Se você não estiver, faça junto comigo. Vamos lá então? O que que ele me perguntou? What's your last name? Será que é? It's my numbers. You are welcome. Ah, eu vou responder... Acho que é a letra A. Então vamos lá. It's Pauline. Opa, foi isso mesmo que ele me perguntou. Beleza. How do you spell that? Spell it. Ele está me pedindo para soletrar. Então vamos lá. It's P-A-L-L-I-N. And what's your phone number? E agora? My phone number. Oh my God. Vamos lá. Vamos tentar. It's 98423210. Hum, ele não entendeu o que eu respondi. Então vamos tentar de novo. Claro que esse é um número inventado, né gente? Thanks. Hum, thanks. E agora? I'm fine, thanks. How are you? It's nice to meet you. Hum, então vamos usar a C. You are welcome. And what's your last name? It's Johnson. Uau, o que eu pergunto agora? Hum, não entendi direito o nome dele. How do you spell that? It's J-O-H-N-S-O-N. Oh my God. Ok, já perguntei o nome. Será que eu pergunto o last name ou o number? Vamos perguntar o sobrenome, né? What's your last name? No. E agora? E agora, então vamos ali, vamos perguntar o telefone dele. And what's your phone number? Yes. It's 485-2056. Thanks. Thanks. Muito bem. Então, isso é o mais interessante da plataforma. A gente pode ir brincando com ela. Você vai brincando e vai aprendendo. Certo? Então, se você achou que você não foi muito bem, volta, faça novamente. Tenta fazer novamente. Procura usar umas outras expressões. Vê se você consegue concluir, se não. Veja quanto por cento você fez. Então, dá uma conferida na tua plataforma. Vê se você precisa retornar e fazer mais alguma coisinha. Vai lá? Refez, ouviu, fez novamente, se divertiu, brincou. Perfeito. A plataforma, ela é feita para isso. Então, vamos praticar o que eu aprendeu sobre maneiras de trocar o número de inglês. Você vai gravando, vai gravando a tua resposta, vai fazendo. Então, utiliza a plataforma da melhor maneira que ela te servir. Certo? Vai voltar, se achando necessário. Se não, vai para frente e assim por diante. Se os números ficarem um pouquinho complicados para você, faz novamente os números, escreve no caderno, vai escutando, coloca lá na plataforma, você pode voltar, ouvir os números e assim por diante. Certo, gente? Então, nessa aula, o que nós aprendemos? Compreender textos orais sobre trocas de números de telefones em inglês. Pratica agora com o seu colega. Liga para ele, manda o áudio e fala, what's your telephone number? E ele te responde, te faz a mesma pergunta e vocês vão brincando e vão aprendendo inglês. Tranquilinho? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Até breve. Bye!